Seja bem-vindo a mais um vídeo com mais notícias do Cabuloso. Se inscreva e deixe um like para não perder nada que postamos por aqui todos os dias. O Cruzeiro fechou a preparação, com treinamento nesta terça-feira, para o duelo com o Fluminense, nesta quarta, às 9h30 da noite pelo horário de Brasília, no Mineirão. Richard, citado em conversas com apostadores e mensagens em mãos da Operação Penalidade Máxima, vira dúvida para o jogo. Richard vinha sendo titular com o técnico Pepa. Entretanto, com a divulgação das mensagens do jogador, ainda na época do Ceará, sua continuidade no time passa a ser dúvida a partir do jogo contra o Fluminense. No momento, ele não foi denunciado, nem se tornou réu no caso. Teve apenas o nome e conversas expostas com apostadores. O Cruzeiro trata todo o caso com cautela. O Cruzeiro tem costume de informar a lista de relacionados na véspera dos jogos. Entretanto, em meio à situação, os nomes dos atletas selecionados por Pepa ainda não foram informados até o momento. Os jogadores iniciam a concentração no CT na manhã desta quarta. O clube mineiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas pretende fazê-lo assim que tomar ciência de toda a situação. Richard também não se manifestou sobre o caso. O empresário do jogador, Júnior Pedroso, informou ao Jé que ainda não tinha conversado com o atleta até o fim à tarde. Segundo mensagens anexadas à investigação, Richard teria conversado com apostadores ainda quando jogador do Ceará. Ele não foi incluído como réu na investigação, até o momento. Mas as conversas estão no processo de investigação por parte do Ministério Público de Goiás. Felipe Machado é o favorito para ocupar seu lugar. Ainda na posição, Valisson volta a ficar disponível após a ausência por dois jogos em função de incômodo no joelho. Ele deve começar no banco, com Neto Moura ganhando chance ao lado de Machado, visto que Ramiro está suspenso. O atacante Rafael Bilu, que passará por cirurgia após romper o tendão de Aquiles da perna esquerda, também está fora. Kaique, com a seleção brasileira sub-20 em preparação para o Mundial, também passa a ser desfalque. No ataque, Wesley, que marcou dois gols diante do Santos justamente ao entrar na vaga de Bilu, é o favorito para ocupar a lacuna no lado direito. Nicão também é possibilidade. O volante Fernando Henrique, que cumpre trabalho físico após se recuperar de cirurgia no joelho, segue sem poder estrear com a camisa do cruzeiro. Wesley Gasolina, que também passou por procedimento cirúrgico no joelho, está com o departamento médico. Até o próximo vídeo!